Didi, já que você tá viajando o mundo todo, eu vou te fazer uma pergunta filosófica. O que é ser brasileiro? Olha! Nesse momento da... Não tem uma trilha sonora? Eu tenho outra. Qual é a nossa função aqui na Terra? É isso, qual o sentido da vida? Agora vai. Uma trilha especial. Ser brasileiro é? Então, daqui a uns quatro meses, eu respondo, né? Preciso desse tempo todo pra elaborar a resposta. Muito boa essa pergunta, viu, Abujamra? Bacana. Mas você vai fugir da resposta? Não, ser brasileiro é perseverar. Ó! Muito bom. Ah, achei boa a resposta. Não, porque você conhece, eu entendo a pergunta do Tonho, olha, você conheceu várias culturas, né? Fazendo, trabalhando, né? Sim. Mesmo que a gente saiba que essa rotina é intensa, você chega lá, às vezes a pessoa que vê no ar, pensa, ficou lá um mês e tal, é muito corrido às vezes, mas você sempre sai com uma impressão daquela cultura diferente. A partir daí dá pra se reconhecer melhor, não é? Sim. Imagino eu. Sim, sim, sim. Eu acho que viagem é um ótimo caminho para o autoconhecimento. Mas é difícil também, né, Ed, porque a gente entra em contato com diferentes culturas e tal, e tem, né, esse DNA brasileiro que se manifesta de maneiras específicas em determinadas situações. Eu não consigo, assim, definir o que é ser brasileiro. Pra mim, ser brasileira é realmente tentar, ainda acreditar que esse país pode seguir um caminho positivo de construção e de um desenvolvimento que seja amplo e que, enfim, atinja a todos os níveis da população. Eu tenho fé. Eu vou resistir ao trocadilho. Você diria, então, que viajar... Trocadidilho, né? O trocadidilho aqui, olha como... Para de devagar. Meu Deus, isso aqui vai acabar. Viajar de carro aumenta ainda mais o autoconhecimento. Tchau, tchau, tchau.